De volta aqui com o Falando Nisso. Olha, suas manias atrapalham o seu dia a dia? Qual a diferença entre toque e a mania? O psiquiatra Ivan Borenbonha ajuda você aqui no nosso bate-papo, né Lucas? E já tem pergunta, né? Tem sim, olha, nosso querido amigo de São José dos Campos, o Marcos, ele comentou algo interessante. Ele disse que tem mania de lavar as mãos no trabalho, lavar e passar álcool. Em casa, só com água e sabão. Ele fica agoniado no supermercado, quando fica sujo, com a mão suja, dá certo um desespero nele até, porque ele não consegue ter como lavar a mão na hora, né? Ele quer saber se isso pode ser toque. Ele disse que tudo isso começou quando teve a onda aí na época da gripe suína. Se ele está perdendo muito tempo dele com isso, fica toda hora lavando a mão, lavando a mão, provavelmente tem por trás aí um pensamento obsessivo. Ele não falou aí, mas deve ter. E provavelmente isso sim é um toque. Tem que ver a gravidade, tem que ver o quanto que ele precisa de medicamento ou não, aí precisa de um profissional para avaliar. Perfeito. E já já a gente fala então sobre os tratamentos que são possíveis aí para ajudar você a se livrar de vez ou também não. O doutor vai explicar para a gente do toque. Isso mesmo, porque agora a gente fica por dentro da curiosidade do dia. Morreu nesta quarta-feira o cientista britânico Stephen Hawking, aos 76 anos. Considerada uma das mentes mais brilhantes da história da ciência, ele fez grandes contribuições na comunidade científica ao abordar temas como a natureza da gravidade e a origem do universo. E também foi um exemplo de determinação por resistir muitos anos à esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa. Lucas? Triste, né, Dani? Realmente uma mente brilhante. Eu confesso que quando eu vi o filme A Teoria de Tudo, que até ganhou o Oscar, o ator que fez, eu fiquei com um pouquinho de raivinha dele. Porque o filme é baseado no livro que a primeira esposa dele escreveu e contou a história dela. Então, aí a gente fica bem com raivinha dele, como ele agiu com ela, né? Mas que ele realmente era um ser humano de uma mente incrível e que ele realmente ajudou muito aí a ciência física, não dá para se discutir com uma pessoa que realmente aí deixou sua marca muito grande. Doutor, vamos falar sobre tratamentos. Existem tratamentos? Existe cura? É algo para o resto da vida, ou toque, ou não? Então, se você for ler um livro de psiquiatria, né, o livro vai falar o seguinte, tratamento é com antidepressivos, principalmente, existem alguns outros remédios que podem ajudar. Antidepressivos em altas doses, principalmente os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e alguns outros. E, a princípio, é um transtorno que é para a vida toda, as pessoas têm que ir cuidando e controlando com esses remédios. Uma outra intervenção também que é convencional, que é bem estudada, etc., é a terapia comportamental ou cognitivo comportamental, na qual a principal intervenção é você prevenir a resposta. Você expor a pessoa à situação que gera ansiedade para ela e ela previne a resposta. No caso do toque, ela tem o pensamento obsessivo e ela não responde com a compulsão. Isso vai enfraquecendo esse pensamento. Esse pensamento começa a vir menos, porque a pessoa não está alimentando o problema dela. Mas existem formas de tratamento a mais alternativas que podem contribuir bastante com o tratamento, em alguns casos até eliminar o problema. Por exemplo, eu, além de psiquiatra, sou hipnoterapeuta e, na hipnose, a gente consegue acessar muito melhor o subconsciente da pessoa. A gente pode, por exemplo, fazer uma regressão e ver de onde vem esse toque, conseguir, inclusive... Geralmente, tem uma origem na pessoa. Normalmente, tem. Tem. Só que, na psiquiatria convencional, a gente não considera isso. A gente não diz nem que tem, nem que não tem. A gente não considera, porque isso não faz parte do nosso modelo. Mas, normalmente, tem um determinado momento em que a pessoa começou a ter isso. E, às vezes, pode não ter totalmente a ver com isso. Ou tem, sim, uma relação clara em uma coisa com a outra. Mas, enfim, na hipnoterapia, a gente consegue fazer uma limpeza do subconsciente da pessoa, de forma que a gente consiga eliminar muitos dos sintomas da psiquiatria. E o toque não é diferente. Então, como eu falei, você pode ir para a causa. E você pode usar técnicas mais pragmáticas, como técnicas de PNL, programação neurolinguística, sobre a qual você já deve ter ouvido falar. Claro. Que você consegue, em hipnose, fazer ela ficar muito mais eficaz. E, com algumas intervenções, você pode reduzir ou até resolver o problema. Então, é assim que funciona. Bacana. É a mente curando a própria mente. Isso é muito legal, né, Dani? É muito legal trabalhar. E as pessoas que têm essas manias, assim, não têm nenhum problema ainda, como você disse, às vezes é só uma mania, só um costume, elas vão se preocupar porque isso não pode se transformar num toque, né? Na verdade, o toque vem de outras coisas, né? Se a pessoa tem essa tendência, ela tem esse tipo de mania, vamos dizer assim, eu diria que ela tem uma tendência, tá? A desenvolver um toque. Mas, não quer dizer que ela vai desenvolver um quadro de toque. Isso, eu não me preocuparia muito. Agora, se estiver atrapalhando, procure lá um terapeuta, pode ser um hipnoterapeuta, alguém que possa começar já a ajudar e prevenir que isso se agrave. Na verdade, a mania, para quem está em volta, é muito chato, entendeu? Então, fica o toque aqui do Lucas, amigo seu aí, tenta perder um pouco essas manias, porque às vezes incomoda quem está perto e às vezes até você mesmo, você tenta passar e não consegue. Obrigado, doutor. De maneira tão clara, tem explicado para a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Poxa, valeu mesmo, valeu mesmo. Muito obrigada, viu, doutor, pela presença. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. Olha, amanhã a gente está de volta tirando as suas dúvidas e é sobre cirurgia plástica, né, Lucas? Assunto muito legal. De repente você quer saber se realmente precisa ou não de plástica, ou também os cuidados para você antes da cirurgia, depois da cirurgia. Então, a gente quer realmente conversar com você. Agradecemos a todos pela companhia. Pessoal do Face, um beijo para vocês. Obrigado pelo carinho também, pela participação aqui no programa. Pessoal que tentou ligar ao vivo aqui. Amanhã a gente vai estar aqui com o mundo certinho para vocês conversarem também. Beijo forte para vocês. Grande abraço. Deus abençoe a tarde de vocês. E agora a gente faz compra com o Body Shop. Tchau, tchau. Me dá um beijo, que eu quero ter um cheiro grudado no meu bebê. Mentiro a ter paciência, a ciência que instiga o meu eu. Já foi...